Mas deixa eu te fazer uma breve sobre o meu cachorro. Ótimo. Ele foi adotar, eu e minha esposa adotamos ele. Tá. É um pitbull. Tá. Ele chegou pra gente com mais ou menos três anos. Tá bom. Tá. A gente já tá K5 com ele. Agora. Tá. Eu vou anotando aqui, tá? Só pra eu não me perder. E a gente teve uma pessoa que ficou um tempo com ele. Uma amadestradora. Que aí eu fui vendo que não tava vindo... A parte de comportamento não resolveu. Tá bom. Tá. E aí eu resolvi botar a mão na massa. Quando eu entrei pro manual. Entendi. E aí agora eu renovei ele esse ano. Boa. Fiz a renovação. Show de bola. E aí eu vi uma... Eu tava vindo uma evolução. Desde que eu comecei a fazer. Boa. Tá. Com ele. Só que tem coisas que eu não... Eu, sozinho, não vou conseguir tirar. Que é a agressividade contra cachorros. E é um nível muito alto. Tá. Tá. De... Pode ser pequeno, médio, grande, macho, fêmea. Não importa. Não importa a raça. Tá. Não importa qual que seja. Que ele fica maluco. Ele fica cego, surdo. Quando eu aperto o gatilho... Quando ele vê... O simples fato dele ver, já leva ele ao comportamento? Sim, ele já começa, ele já levanta as orelhas, fica todo arrepiado. Tá. E ponta a ponta. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou pra mim... Ô, Rafa, então, meu cachorro tá... Tem... Tá comigo há cinco anos. Quando eu peguei ele, ele tinha uns três, mais ou menos. Três, mais ou menos. E quando ele chegou pra você, ele já apresentava isso? Na rua, já. Tá. Na rua, ele já começou a... Começar a caçar assonto, passar nas casas que tem cachorro. Ele já ficava olhando, já dava uma... Se o cachorro não late, ele latia pro cachorro latir. Tá. Mas ele tava meio que chamando pra briga, assim, sabe? Tá. Então, vamos lá. Dá a impressão, né? Óbvio. Que não é bem assim, né? O que que você já tentou fazer aí com esse cachorro? Só pra eu não... Só pra eu não girar em cima de... Eu não passei com ele de manhã. Eu passei com ele só de madrugada. Quando eu volto do serviço. Porque aí tem... O risco de ter algum cachorro é bem menor. Tá bom. Tá. E, na verdade, assim, eu tomo... Faz um ano que eu mudei de casa. Então, na verdade, eu pego ele, põe ele dentro do carro e vou passear em outro lugar. Perto da casa de onde eu morava. Tem muito cachorro de rua. Daí onde você mora. Aqui onde eu tô morando. Muito. De... Andar de três, quatro juntos, assim. Se eu trombar uma... Uma matilha dessa... Vai dar merda. Entendeu? Então, passei de madrugada e pego ele, põe ele dentro do carro... E cego. E vou passear perto de onde eu morava. Porque é mais tranquilo. E ele já tá familiarizado. Tá. Beleza. E quais foram os trabalhos feitos em cima desse cachorro por causa dessa agressividade? Porque, Hugo, uma coisa que eu tenho que deixar muito claro. A gente lidar com agressividade, principalmente online, é foda. Muito obrigado. E uma das coisas que eu falo é o seguinte. Eu tento não lidar. Ou, na verdade, instruir como que vocês podem lidar. Mas... As pessoas têm que ficar muito cientes que a agressão é uma coisa que pode não resolver. A gente pode, sim, ter um controle. Mas ela pode não resolver. Tipo, ah, meu cachorro ficou 100%. Não agride mais, virou um santo. Pode acontecer? Pode. Mas pode não acontecer também. E aí, o que eu acho, e a forma que a gente vem trabalhando, que eu venho trabalhando, é mostrando formas que a gente possa controlar. E aí, o ponto de controlar é... Se você tiver, beleza. Se você não tiver, esquece. Não tem controle. Eu já estou começando a achar que isso vai ser bem difícil de diminuir um pouco. Porque eu lembro de uma live com... Eu lembro o nome dele, que foi sobre criatividade, que está dentro do manual. Com o Caio. Com o Caio. Falando que... Até se era um caso de uma pitbull, né? Era o caso de uma boxer. Boxer. Porque você não tem que já se contentar com isso e fazer a melhor coisa para a vida dele, né? O caso da Alissa é um caso que pode se assemelhar ao seu. Vamos lá. O que que era o caso da Alissa? A Alissa era um cachorro que ela foi... Eu não sei se ela foi comprada, se ela foi adotada. Não sei qual foi o processo. Mas ela foi um cachorro que ela não passou por processos de socialização na rua. Então, dentro de casa, ela era um cachorro... Ela é um cachorro... Ela é... Ela é um cachorro excelente. Ela se dá bem com crianças. Ela se dá bem com idosos. Ela se dá bem no quintal. Cara, ela faz xixi e cocô no lugar certo. Cara, não tem o que falar da Alissa dentro de casa. Ela é uma flor. Você abriu o portão, botou essa cachorra na rua... Ela... Ela vira o capeta. Ela vira o capeta, mas ela vira o capeta só com o... Outros cães. E a mesma situação que a sua. Tipo, cara... Branco, verde, amarelo, pequeno, azul, rosa... Não tem ideia com a Alissa. Ela... Se ela pegar, ela mata. E aí, qual foi o trabalho que a gente fez? Eu comecei fazendo e depois eu passei pro Caio. Que era um trabalho de total controle. A dona dela não conseguia passear com ela por causa disso. Então, ela... Ela já teve... Ela teve três, dois... Adestradores. Me contratou pra resolver esse problema. Rafa, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, a primeira coisa que eu falei pra ela foi o seguinte. A gente pode gerar um controle. Mas talvez eu não tenha resolução pro seu problema. Eterno. Tipo, ah, meu cachorro ficou um santo. Agora ele brinca com todo mundo na rua. Primeiro que isso não é normal. Né? Segundo que a gente não precisa fazer isso. E o terceiro ponto é... Pode ser que não tenha resolução. E aí a gente começou e colocou um controle. Como que a gente colocou esse controle no cachorro? Aos poucos nós fomos introduzindo controle. Primeiro a gente fez um processo dentro de casa. De foco. Então, a Alissa treinava... A gente treinava... Ela me pagava... Pra eu ir treinar o cachorro? Acho que era três vezes na semana. E nesse treino a gente fazia um passeio pra ver qual era a evolução. Então, cara, eu treinava com a cachorra antes de sair e mantinha... A gente mantinha... Mantinha ela... Mantia... Desculpa. Mantia ela mais cansada antes de sair. Deixava ela mais cansada. Treinava com bolinha. Treinava com brinquedo. Treinava com comida. E aí saía. Isso ajudava muito. Então, a saída dela no começo era da esquina na porta. E aí voltava. E eu, cara, capturava todos os momentos que essa cachorra me olhava ou que ela tinha uma atenção em mim. Depois, a gente começou a evoluir pra dar uma volta no quarteirão e procurar outros cães. Em casas, em locais aonde ela poderia entrar no processo de reatividade. E aí, o treino que a gente fazia era sempre esse. Eu treinava dentro, muito, e depois eu cobrava ela fora. Então, ó... Isso que você acabou de fazer, você tem que fazer de novo aqui. Aqui, do lado... Essa mulher, essa cachorra, morava do lado da minha casa. Do lado da onde minha mãe ainda mora, né? E aí, na rua do lado, é uma rua sem saída. E essa rua sem saída é uma rua que tem muito cachorro. Então, o nível que a gente chegou com a Alissa é vamos andar na Senador Felício dos Santos, que é o nome da rua, sem que ela lata, sem que ela tente agredir nenhum cachorro. Só que, cara, foi tipo um ano pra que a gente conseguisse entrar na Senador Felício dos Santos. E depois caminhar dentro do Senador Felício dos Santos. Tá? Então, o que a gente fez foi muito um trabalho de foco. Eu comecei com o foco dela, sentada, olhando pra mim, que é uma das coisas que você já deve estar fazendo. Um FaceTime... Comecei de novo. Comecei do zero de novo. Todo o processo de foco. Boa. Desde o início. Boa. Sentada, olhando pra mim. Depois, a gente começou a evoluir. Porque tinha um outro cão dentro da casa dela. O cachorro até já morreu, já. O nome dele... Esqueci o nome dele, mas era um pitbull preto e branco. Esqueci o nome do cachorro. Átila. Minha esposa lembrou. O Átila. Aí, cara, o que a gente fazia? O Caio... Eu fazia o treino de foco com ela, em cima de um target, e trazendo o foco dela pra mim, pro meu olho. Olho no olho. E aí, o Caio ficava saracutiando, né? Modo de dizer, na zoeira. Ficava saracutiando com o Átila. Pra distrair ela. Com bolinha, jogando a bolinha na parede. E brincando. E o cachorro brincando e pulando. Às vezes, o Caio ainda tocava nela, sabe? Passava, tocava nela. Pra ela desviar o foco mesmo. Então, a gente foi bem intenso nisso. Foi um trabalho feito em duas pessoas. O Caio tem muito êxito nesse trabalho, porque ele me ajudou muito. E depois a gente fazia outra troca. Eu brincava com o Átila. Então, dependendo do dia, cada dia era feito um processo. Mas o negócio era o seguinte. O cara que tá com a guia na mão, o cachorro tem que ficar no foco. E tem que olhar pra cima. E tem que ficar focado e olhando pra cima. Beleza? Fizemos isso. Ficou muito bom dentro de casa. Aí a gente levou esse mesmo processo pra frente da casa dela. Então, a gente brincava com o Átila na frente da casa. Que era o cachorro que ela aceitava. Era só o Átila que ela aceitava. E nos estímulos de rua. Então, o que a gente começou a depois... Quais foram as dificuldades dessa generalização? Passando carro, aí ela desviava o foco. Passando moto, desviava o foco. Movimentação de gente andando, desviava o foco. E a gente foi ganhando cada vez mais o foco. Foco, 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 foco. Beleza, tamo pronto. Vamos começar os passeios. Vamos começar a fazer essas brincadeiras aí e a estimular. A gente começou a sair com os dois cães juntos. Aí os próximos passos foram... Vamos ver qual cachorro que ela aceita. Então, a gente pegava um portão, colocava ela do outro lado da rua. Um fazia o foco, o outro ficava do outro lado, passando com o Átila pra ver se ela desviava. Beleza, fomos evoluindo, fomos evoluindo, fomos evoluindo. Até chegar o momento dela desprezar outros cães. Então, foi tão feito isso... Mas aí eu vou chegar num ponto crucial do negócio. Foi tão muito bem feito que ela chegou num ponto dela olhar o cachorro, ela se arrepiar. Então, tipo assim, cara, eu quero matar, mas eu vou te olhar. Só que, velho, vou te falar. Foi, talvez, uma das maiores experiências de treinamento da minha vida. E, talvez, até mesmo da vida do Caio. Porque foi muito difícil ela chegar nesse ponto. E aí eu vou te falar uma coisa que cagou tudo o cachorro. Eu, basicamente, comecei a ficar bom nesse negócio, né? Que eu não era bom e aí eu comecei a ficar bom nisso, né? O Caio começou a ficar bom e aí a gente começou a ter mais clientes, né? Eu comecei a ter mais clientes, o Caio começou a fazer mais passeio. Eu parei de fazer passeio. Eu comecei a fazer atendimentos presenciais, mais resolutivos, etc. Não tão mão na massa. O preço nosso teve que subir. Começou a subir. A dona falou, ó, não, não quero. E aí parou. E aí passou, sei lá, X meses. Ó, eu não consigo sair com a cachorra. E aí a minha pergunta pra ela foi o seguinte. Quantos dias, depois que a gente terminou o processo, acabou, sabendo que o cachorro não estava 100%, né? Porque ele não... Quantos dias a senhora saiu com o cachorro? Cara, ela falou, ó, nenhuma. Aí fudeu, né? Ah, exatamente. Aí eu falei, bom, eu não vou tomar o dinheiro da senhora de novo. Eu ainda falei assim, tipo, não eu sei, sabe? Não que eu tivesse tomado o dinheiro porque foi feito um puta trabalho. Mas eu falei, ó, eu prefiro não fazer de novo. Porque não vai acontecer. Tá? Resumindo, cara. O que você tá falando é o processo que você vai ter que fazer. E a gente vai ter uma evolução. Você vai sentir essa evolução. Só que vai ser... É muito você. Se você botar o cachorro na mão de outra pessoa e tentar fazer a mesma coisa, não vai... Pode ser que não dê certo, é. Pode ser que não, vai rolar. Tá? É, tem um pouco que eu quero aproveitar porque, assim, em casa, o fórum, ele foca bem. O treinamento, ele tá vindo... Eu faço distração com comida no chão. Ótimo. Passo, sabe? Passeando, passo perto dele, ele olha pra mim. O movimento até passando o cachorro na frente da casa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tchau. O que é isso?